Bem-vindos, Mãe Samurai, mais um vídeo. Nesse game daqui eu tô de, meu Deus do céu, Yasu AD Carry contra Kaisa Inami. Eu tenho uma Morgana de suporte que chegou na lane, gastou o quê? Perdeu toda a pressão e agora não conseguiu nem chegar mais perto dos minions. É, essa matchup aqui vai ser muito complicada porque como vocês podem ver a Morgana tá afk, então eu vou jogar 2v1 já que eu não tenho pressão pra farmar nem nada do tipo. Ela começou a botar pressão agora. Quando o suporte ele fica muito recuado e você tá com AD Carry melee assim, o jogo complica muito. Principalmente quando ele vai fazer uma troca em nível abaixo, daí complica mais ainda. Mas a gente vai jogar de boassa aqui, recuadinho, tranquilo, e procurar dar o nosso melhor no farm. Porque a Morgana já tá dando os poucos. Opa, a Nami acabou de perder ali o guardião. Sei lá, velho. Sei lá, velho. Coisa feia, horrenda, tosca. Deixar aqui o Prairie Rhythm que perdeu o TP, né? Mano, sem... Não tem como descrever o que aconteceu aqui, ó. Ah, beleza. Vamos chover essa wave aqui pra debaixo da torre e é isso. Maravilha, a wave tá debaixo da torre, agora eu vou recuar tranquilo e dar a base. Grave as do Berserker e a gente volta pra lane tranquilão. Tá com uma carinha de que vai dar ruim, mas deu bom. Pegamos um assist ainda por cima. E tiramos o flash do meninão. Excelente, excelente. Eu não vou dar base porque a gente pegou só uma assist na Nami. Então eu fiquei aqui pra frisar o wave. Agora os caras já voltaram. Acho que eles podem tá um pouquinho na frente, por conta de eu não ter dado base. Mas como a gente frisou o wave deles, foi bem melhor. Ó, agora que a gente frisou, a gente já acertou um gank pro Kayank. Pingou que vai vir aqui. A gente só não sabe se ele vai conseguir acertar o gank, né? E cadê ele que pingou que tava vindo e acabou que não veio? Olha, eu já levantei dois aqui e... Mano... Sei lá, tipo... Não era pra gente ter comprado aquela troca. Eu só fui porque ele pingou que vinha. Daí ele não veio e depois pingou que vinha de novo. Então eu tive certeza absoluta que ele tava vindo. Tá ligado? Mas ok. Esquisito. Não era pra eu ter lutado ali se o Kayank não fosse vir. Porém agora eu acho que aqui eu provavelmente consigo matar essa Kai'Sa. Matei. Ah... Nossa, fui grid, mano. Tentei virar no Kha'Zix porque a Morgana já tava chegando e acabei morrendo. Mas whatever, a gente matou a Kai'Sa. Já é muito bom. E agora eu tô um nível acima dela ainda por cima. Tá, ela acabou de pegar seis na verdade. A Nami não tá aqui, então eu obviamente vou comprar essa troca porque eu ganho 100%. Se a Nami não estiver, não tem como ela devolver o dano que eu vou dar nela. E agora ela tem o sustain da Nami e eu tenho o meu sustain de runa. Aqui a Nami pingou que tá vindo. Da vez que ela pingou ela veio, né? Então eu acho que ela vai vir pra valer. Então a gente vai fazer o quê? Empurrar aqui pra setar logo o dive. E o amigão morreu. Ok, vamos vazar. Ok, agora eu fechei arco escudo. E vou pegar mais uma espada longa porque deu gold principalmente. Esse game daqui não aconteceu nada basicamente. A Morgana ela ficou empurrando minha wave, roubando meus farms. E se matou quatro vezes, né? Então meio que eu não gravei muita coisa. Eu só fiquei na lane olhando pros minions. Mas agora a gente já tem o item fechado. Dá pra tentar fazer 2v1 logo do tipo. A gente não precisa mais o suporte. Meu Deus, eu não otei nisso, vaga. Ok, focamos o suporte, mas ele flechou. A gente acabou matando o Kha'Zix no lugar. Agora a gente empurrou aqui no mid e vai tentar pegar essa torre. Eu acho que não vai dar. Talvez dê, talvez dê. Mas eu acho que alguém do time deles vai chegar antes. Bem, levamos. Conseguimos. Agora a gente vai vazar daqui rapidinho. Dá uma guardada aqui pra esse lado. O lado do arauto, que é o próximo objetivo que tem. A Kha'Zix ela vai dar hard push ali. E a gente vai fazer o Aronga pra pegar a visão deles. Se eles rotacionarem pra fazer o arauto. Tá, não consegui dar o Air Blade ali. Que tristeza. Vamos dar a base então, tranquilo. E eu vou nesse game daqui especificamente pegar a lembrete de primeiro, assim mesmo. E uma picareta. O motivo de eu pegar o lembrete tão early é eles terem Nami e Vladimir. Que são dois bonecos muito focados em cura. E agora eu tô aqui no bot. A gente vai tentar levar essa torre. Ela que está vindo defender. Lutou já. Meninão. Matamos. E aço como sempre, ignorante contra maguinho. O cara chegou perto de mim, não sei porquê. Vamos dar base agora. E eu já vou vender a Dorians pra comprar uma espada gpc. Eu tô indo pra Gumi de terceiro. Que nesse jogo daqui eu acho que tá tudo bem fazer Gumi. Porque eles têm muitos campeões, muito squish. Então vai me dar uma ajudinha. Essa Gumi aqui, na verdade. A dar um burst nos caras. A Riven matou a The Carry ali no top. E eu dei uma call de barão. Eu acho que a gente faz. Porque o Vlad tá lá no bot. E a Lux tava na base também, morta. Barão foi nosso. Maravilha. Bem, eu tô de flash aqui. Eu acabei de ver que aquela hora que eu matei a Lux, ela tava 5 barra 1, mano. Isso é bem louco, na real. Só aconteceu porque ela deu a cara daquele jeito. E como eu tô de flash, eu vou continuar botando pressão aqui no mid de barão. Porque o dragão vai nascer. E eu quero que eles fiquem aqui, enquanto o meu time faz o dragão, tá ligado? Acho que eu já botei pressão suficiente. A Riven tá botando no bot lá também. Vira aqui. Pegar uns Eternos. O dragão foi nosso. Acho que vai ter treta aqui no bot. Nossa, deu range. Mas eu não consegui combar. E eu só fui... Praticamente dizimado. Ah, e o Kha'Zix apareceu invisível ali do meu lado, mano. Se eu tivesse mais perto pra combar, isso ia ter dado muito melhor, cara. Vamos comprar Gumi. E talvez começar com uma Dança da Morte. Seja interessante. Correu pro time. Bem, a gente faz Barão aqui. Nisso, eu acho. Só bora. Precisava de uma Horde ali atrás, hein? Cadê o meu suporte pra eu guardar quando é necessário? Pegamos o Barão. Só que os caras rucharam o mid. Não foi uma call ruim. Talvez eles consigam pegar o Inibidor ali. Não, tá suave. Beleza, meu time morreu ali. Eu vou ficar aqui. Dar um overzinho só pra tentar buscar essa torre. Já vou dar o recall agora, porque eles estão puxando o nosso Inibidor ali. E se eu não dar o recall, eles provavelmente vão tentar dar GG. E eu vou pegar aqui um cronômetro pra tentar tankar o dive que a gente com certeza vai tomar, né? Ok, ok. Tamo fazendo os caras saírem por debaixo da torre. Aniquilamos muita gente. E eu vou ruchar aqui pela bot lane. Não sei se dá pra finalizar o game, mas talvez seja possível. Acho que um Inibidor no máximo. O problema é que o time tá todo separado lá. Talvez não dê nem pra isso. Bem, eu tô aqui. Kha'Zix ultou. Nossa, o Riven foi lá atrás do Kha'Zix. A gente só precisava de um knock-up bonitinho, mano. No AD Carry deles. Mas eu não tinha mais flash. E eu acertei a Nami lá de fundo e não percebi que foi pior de tudo. Ah, eu acho que é isso. Esse game aqui acabou agora. O time deles só é superior em macro e em micro. Ah, acabou. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem lá. Se inscreve no meu canal, porque eu tô chegando em mil inscritos. Falta apenas 952 mil inscritos pra chegar a um milhão. Então me dê essa forcinha que um dia eu chego lá. Tamo junto. E até a próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau.